Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou diretor do PAP Cursos e Concursos. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer mais uma análise de currículo. Esse quadro maravilhoso que vocês tanto amam aqui no canal, onde vocês enviam currículo pra mim e eu analiso apontando os erros e acertos do seu currículo. Você que tá me assistindo aí e não mandou o seu currículo, você vai aprender com erros dos outros, o que você não deve colocar no seu currículo. Legal, né? Vambora pra mais uma análise de currículo. No vídeo de hoje, nós vamos analisar o currículo de três pessoas. Vem aqui pra trás do meu computador pra você ver. Nós vamos analisar o currículo da Luana Silva do Nascimento, ela que é de Belém, do Pará. Um abraço, beijão pra vocês aí do Pará. Vamos analisar também o currículo da nossa amiga Adriana Henrique, que ela é de Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Um abraço e um beijão também pro pessoal do Pernambuco. E vamos analisar também o currículo do nosso amigo Lucas Ferraz, de Divinópolis, Minas Gerais. Um abraço também pro pessoal de Minas Gerais. Vamos lá. Só que antes de eu analisar o currículo dessas pessoas aqui, galera, e você ver o que é que tem de certo e errado no currículo, eu tenho alguns recados pra dar pra você. Preste muita atenção, por gentileza, tá bom? Primeiro recado é o seguinte, se você é novo por aqui, criatura, se inscreva no canal, ative o sininho pra você receber notificação se você está desempregado e quer conquistar um emprego. Esse canal é específico para pessoas que estão desempregadas, tá? Esse canal é pra ajudar você a conquistar um emprego. Se você conhece alguém na sua família, amigos, algum colega seu que tá desempregado, manda o link desse vídeo para essas pessoas, porque aqui a gente ensina essas pessoas a conquistarem um emprego. Então você tá participando de um monte de grupo de WhatsApp também, que tem um monte de pessoas desempregadas, pô, manda esse vídeo pra essas pessoas, pra que elas fiquem ligadas e aprendam a conquistar um emprego, tá? Outra coisa também que você precisa aprender, esse site aqui, pessoal, ó, é feito pra você, papicursosonline.com.br, site de cursos gratuitos. É isso mesmo, você pode fazer cursos gratuitamente. Já imaginou? Você fazer seu curso gratuitamente, antigamente você tinha que pagar 500, 600 reais pra fazer um curso? Hoje não. Hoje você pode fazer um curso gratuitamente no nosso site. E curso de qualidade, viu? Eu tô falando que curso, qualquer, aqueles cursos velhos que não tem nem qualidade, não. É curso bom. Curso realmente muito bom. Você vai ver. Acesse o site, você se inscreve no site, você vai ver lá que tem mais de 30 opções de cursos. Escolhe o seu curso, vamos supor, atendente farmácia. Você já vai pra página que tem todas as aulas de curso, tem a apostila, você vai poder baixar sua apostila, você vai assistir as aulas, no final tem um botão pra você fazer a prova. E aí a parada é a seguinte, se você fizer a prova no final e passar na prova, você pode comprar o seu certificado por apenas R$29,90. Lembre-se, nós não cobramos nada pelo curso, nada pra você se cadastrar no site, nada pela apostila, a gente só cobra. Se você quiser comprar o certificado, ah, eu fiz o curso de atendente farmácia e quero comprar o certificado. Quanto é? R$29,90. E eu vou te dar agora um cupom de desconto, primeira vez, pra você adquirir o seu primeiro certificado. Eu não sei até quando esse cupom vai valer, por isso eu peço a você, agilize, vá logo no site, compre o seu primeiro certificado por apenas R$14,95, tá? Que é 50% de desconto. Coloca o cupom primeira vez na hora de pagamento e o de R$29,90 vai cair pra R$14,95. Então já agilize, pra que você possa ter esse desconto, tá bom? Recado dado, agora vamos lá pra tela do meu computador. Nós vamos analisar o currículo da nossa amiga Luana Silva do Nascimento em primeiro lugar. Vamos ser, ela vai ser a primeira aqui. Luana Silva do Nascimento, operadora do telemarketing, ou seja, é a área que ela já tá querendo aqui, pelo jeito, né? Ela é da cidade de Belém de Pará, colocou aqui o linkedin, o e-mail e tal, em busca do primeiro emprego, informações educacionais, ensino médio, Antônio Gomes Moreira Júnior, Belém, ok, cursos extracurriculares, atendimento ao público, aprendendo na web, auxiliar de farmácia, operador do telemarketing, destaque trainer, tem quatro cursos, qualificação de atividades profissionais, informática, vamos lá, currículo da Luana Silva do Nascimento, um currículo muito fraco, seu currículo tá muito ruim, pra que você conquiste o emprego, você precisa realmente ter um currículo mais preparado, porque seu currículo tá muito fraco, um currículo entre cinco, de cinco cursos abaixo, é um currículo muito fraco, muito ruim, um currículo entre cinco e dez cursos, já é um currículo fraco ainda, ele deixou de ser muito fraco, mas ele ainda é fraco, um currículo entre dez e quinze cursos, é um currículo bom, já dá pra você começar a entregar, um currículo acima de quinze cursos, é um currículo excelente, certo? Tanto é, que os alunos que são mentorados por mim, pela nossa equipe do PAP, a gente só começa a entregar o currículo deles, a gente só aconselha que ele entregue o currículo, quando ele tem acima de dez cursos, porque senão vai dar muita viagem perdida, vai gastar dinheiro fazendo currículo, entregando, passagem de ônibus, mototáxi, sei lá, e não vai conseguir emprego rápido, e quando ele tem dez cursos acima, fica mais fácil conquistar emprego, tá bom? Então, é nossa recomendação pra você, que você melhore esse seu currículo, o site PAP Cursos Online, você vai poder fazer vários cursos gratuitamente, e vai conquistar aí, o seu emprego muito rápido, tá bom? Se você pagar apenas o certificado, vai ser um custo muito baratinho pra você. E outra coisa, faça esse seu currículo, de acordo com como eu recomendo, nesse vídeo aqui, ó, como fazer um currículo passo a passo, tá na descrição, você vai na descrição, assiste o vídeo, como fazer um currículo passo a passo, e vai fazer o seu currículo, de acordo com como eu recomendo no vídeo. Tem um modelo lá pra você baixar, eu vou dar um link pra você, você baixa, e você faz o currículo de acordo com como eu recomendo lá no vídeo, tá bom? Faça isso, que você vai conquistar o seu emprego muito rápido. E é isso, pessoal, vocês têm que entender também, que, pô, quanto mais custo de um currículo, mais fácil é conquistar o emprego, entendeu? As empresas hoje, galera, não querem estar pagando pra poder treinar as pessoas, não, porque ela quer uma pessoa que esteja, é, praticamente pronta ali pra função, tá entendendo? Então, se você já facilita a vida da empresa, é muito melhor, entendeu? Vamos supor, você não estaria assistindo o vídeo do canal aqui, se isso aqui não fosse bom pra você. Acompanhe o raciocínio. Se eu não fosse uma pessoa qualificada pra passar a informação pra você, e você não se tivesse realmente confiança naquilo que eu falo, você acha que eu estaria assistindo esse vídeo? Você não estaria, você não estaria perdendo seu tempo aqui, né? E da mesma forma é a empresa, a empresa quando ela vê que aquele colaborador que tá deixando o currículo lá, é um potencial pra empresa, que ela vai poder ganhar dinheiro com aquela pessoa, ela vai lá e quer contratar. Então você precisa passar essa imagem pro empresário, entendeu? Pô, me contato é que eu sou bom. E como é que você faz isso? É através do seu currículo. Não tem outro jeito. Não tem como chegar na cara do cara, você não conhece todos os empresários da sua cidade, mas seu currículo vai chegar nas empresas, por isso você tem que deixar ele realmente muito bom, entendeu? Vamos pra análise do currículo Lucas Ferraz Vieira de Jesus. Solteiro, 21 anos, na cidade de Vinópolis, Minas Gerais. Bacana aqui, cara, teu currículo, tá bom, ok? Objetivo, desejo fazer parte da empresa pra atuar nessa área. E atuar nessa área? Que área, brother? Tem que ter a área, parceiro. Acredito que poderia executar meus conhecimentos teóricos e ajudar o crescimento da empresa. Mas tem que ter a área aqui, ó. Qual é a área que você quer? Certo? Tem que ter a área. Nessa área, qual? Coloque a área que você quer. Experiência, depois ele deu o objetivo, ele veio com experiência. Mas, ó, depois de objetivo, você tem que vir com formação e depois curso. Experiência vem depois, embaixo. Representante de vendas, editorial Globo Mundial, dois anos, editora Globo, dois anos, auxiliar geral, mercearia, vavazinha, um ano e dois meses, estoquista e repositor comercial da massa em oito meses. Formação, Dom José Dalvite, ensino médio completo, montanha, Espírito Santo, formação da 2018, ok? Cursos, né? Vamos ver os cursos dos caras. Gestão de segurança pública, recepcionista, logística, chefe de liderança, auxiliar administrativo, recursos humanos, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cursos. Não precisa tu colocar que a horária de curso, certo? Tu pode tirar isso daqui, tá bom? Você coloca só os cursos que você tem, um, dois, três, papapá, não precisa que a horária não. Conhecimento de informática básica, recepcionista de desenvolvedor, isso aqui também precisa. Recomendação para o Lucas, tá? Lucas, você já está tendo um currículo aí que está saindo de muito fraco, porque já tem mais cinco cursos, né? Você tem seis cursos e você tem algumas experiências na área, então isso dá peso também no seu currículo. Então o seu currículo já está bom aqui. Agora você precisa unir isso, qual é a área que você quer. No objetivo, você tem que dizer especificamente a área que você está se candidatando. E essa área precisa ter, né, de preferência, a experiência e também precisa ter cursos na área. Se você tiver curso e experiência na área que você está se candidatando, cara, seu currículo fica muito forte. Então, minha recomendação para você é, escolha um objetivo e trabalhar numa área que você tenha ou experiência ou você tenha vários cursos na área. e isso torna o seu currículo muito atrativo para as empresas, ok? Recomendação, assistir o vídeo como fazer um currículo passo a passo que está aqui na descrição e continue a fazer os seus cursos no site do Papo Cursos Online. Estou vendo aqui que você já fez alguns, então, continua na pegada, beleza? Porque você vai conquistar o seu emprego de forma muito rápida. Aqui também não precisa você colocar, você vai ver lá no vídeo como fazer um currículo passo a passo que isso aqui não se coloca também em currículo não. Currículo ainda precisando de ajustes para poder ter o melhor potencial dele. Vamos agora analisar o currículo da nossa amiga Adriana Henrique dos Santos. Ela é de Pernambuco como a gente já viu, colocou foto em currículo. E aí, galera? Coloca foto em currículo ou não coloca? Não, muito bem. Não coloca foto em currículo. Ela vem com os dados pessoais do que aqui, depois ela vem com documentação, não precisa colocar isso, tá? Essa documentação aqui você coloca no campo aqui embaixo, informações adicionais, aqui, ó. Você deveria colocar essa parada de documentação aqui embaixo. Tipo habilitação, você coloca aqui, ó. Possui habilitação AB. Só. Esse negócio pontual, proativo, blá, 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 blá. Isso aqui não se coloca no currículo, não. Só coloca que realmente efetivamente você comprova com papéis e tal. Objetivo. Exercer com compromissos e atividades que forem destinadas a mim. Não é objetivo. O objetivo tem que ser claro qual é a área que você quer dentro da empresa, galera. Preste atenção nisso. Qual o cargo? Qual a área? Atuar como vendedor na empresa? Atuar como recepcionante na empresa? Atuar como auxiliar das revistas gerais? Atuar como líder de equipe? Específico. Depois, formação e curso. Não é formação e curso. Você bota a formação é um campo, curso é outro campo. Ensino médio completo seria depois você abriria um outro campo aqui pra cursos. Aí, formato e secretariado. Só tem dois cursos. Currículo muito pobre. Experiência profissional. Empresa... Edna... Edifício Ana Carolina. Função zeladora, seis meses. Neo... Neo... BPO. Telemark, três anos e nove meses. Formação adicionais... Ó, o que eu faria pra você aqui? Se você gosta da área de telemarketing, você quer trabalhar nessa área ainda, foca essa área. Porque tem três anos e nove meses de experiência. Então, já é uma baita experiência. E aí, você vai fazer mais alguns cursos. Vai lá no site do Papo Cursos. Vamos lá. Vou ajudar você agora. Você vai assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo. O link tá na descrição. E você vai assistir esse vídeo e vai fazer o seu currículo passo a passo como recomendo nesse vídeo. Você vai perceber que você tem poucos cursos. Eu recomendo no mínimo dez cursos de um currículo. O que você vai fazer? Você vai fazer alguns cursos no site do Papo Cursos Online. Você vai fazer um investimento porque tem que fazer um investimento, senão você não vai conseguir melhorar seu currículo. Mas é barato demais o certificado. Apenas R$29,90. Telemarketing. Você faz o curso de telemarketing. Atendimento ao cliente. Vendas, marketing. Você faz esses cursos. Por quê? São cursos das áreas comerciais. No objetivo, você vai colocar atuar na área de telemarketing onde dispõe de muitos cursos na área e experiência na função. Pronto. Ou você vai colocar atuar na área de telemarketing onde dispõe de três anos, três anos, nove meses, de três anos de experiência e muitos cursos na área. Ok? Atuar na área de telemarketing onde dispõe de três anos, onde tem três anos de experiência e muitos cursos na área. Falei três frases aqui todas diferentes, mas você entendeu o que eu quero dizer. Certo? Você tem que mostrar que você tem três anos de experiência na função e tem muitos cursos na área. Aí você já matou a vaga ali pra você que é show de bola. Pronto. E aí você vai fazer o restante de acordo com o que eu recomendo no vídeo lá. Fechou? Ah, se você fizer isso ou você conquiste seu emprego aí e fala muito rápido é só colocar nos call center que você vai ser chamado pra entrevista. Entendeu? Seria a minha recomendação pra você. Ah, Paulo, eu não quero trabalhar na área de telemarketing mais. Já enjoei. Trabalhei há tanto tempo que meus ouvintes já estão até doendo. Aí você vai, foca o teu currículo aí numa área tipo parte de vendas, parte comercial. Se você trabalhou como telemarketing você gosta de falar, né? Isso aí eu tenho certeza. E aí você faz mais cursos nas áreas comerciais e você bota seu currículo pra lojas, vendedores e tal. E também vai ser muito bacana, né? Depois que você prepara seu currículo pra área, pra função, você vai poder deixar nessas empresas. Lembre-se, pessoal, que você não aprende a dirigir depois que você entra no carro. Você aprende a dirigir antes. Você faz curso antes. Depois você vai pegar no carro. Mesma forma, é pra você entrar na empresa. Você precisa começar a estudar a área antes, fazer cursos antes e depois você vai deixar o seu currículo na empresa e o empresário vai gostar de você. Vocês têm que entender isso. A preparação, ela acontece antes. Entendeu? Então é isso, turma. Analisei aqui três currículos pra vocês. Eu peço a você, cara, pelo amor de Deus, se você gosta do conteúdo, você tem pessoas na sua família, amigos, que tá desempregado, manda esse vídeo pra essa pessoa. Diz assim, ei criatura, fazendo minha boa ação pra você hoje. Assiste esse vídeo e a pessoa vai assistir o vídeo do nosso canal e vai ser muito grata a você pelos conhecimentos que ela vai adquirir aqui. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tamo junto. Tchau.